22, Marinho! É pra cá, Marinho! Em nome do meu amigo, ex-presidente, Altinho, cumprimentos a todos os componentes desse palco. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, ao mesmo tempo agradecer a presença de todos vocês nesse ato de seriedade e com compromisso voltado para o futuro dessa cidade. Quero agradecer a todos vocês que nos receberam durante essa campanha, abrir as portas das suas casas, que receberam a minha equipe, a minha equipe de trabalho, a equipe do 12, com todo o carinho, com todo o prazer em suas casas. Quero agradecer a minha família, aos meus irmãos, à minha esposa, agradecer a todos que vêm contribuindo nessa campanha voltada para o futuro de Pingo d'Água. Quero mais uma vez pedir novamente o apoio de vocês para estar ajudando a conduzir os trabalhos dessa cidade, que eu sei que, na verdade, Pingo d'Água chegou numa situação muito delicada, como já é do conhecimento de vocês. Quero pedir a vocês, dia 2 de outubro, que me dê o voto de confiança, o voto para vereador, meu número é 12.222, e que vota no meu amigo Arthur, meu amigo que já foi prefeito e já conduziu um belíssimo trabalho nessa cidade. Quero pedir a vocês que depositem mesmo o voto de confiança no Arthur e deposita em mim também, que eu estarei junto com ele, junto com o Eldin e junto com os demais vereadores que foram eleitos buscando o progresso novamente de Pingo d'Água e para fazer Pingo d'Água sorrir novamente. Muito obrigado e até a vitória. Bacana demais, Marinho! É Pimpa neles! Pimpa!